Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Pastor Evanir Vieira aqui. Como aumentar a sua fé? Como colocar a sua fé em ação? Você sabia que muitos milagres a gente não recebe porque a gente tem fé, mas a gente não coloca em ação? Hoje eu vou ensinar como colocar a sua fé em ação. Está no ar o programa Dica Rápida. A fé é a certeza absoluta que a fé é a certeza absoluta. Do que Deus prometeu. Bem, você tem promessa? Você tem promessa de cura? Você tem promessa de prosperidade? Você tem promessa de batismo com o Espírito Santo? Tem promessa de Deus salvar a sua casa toda? Não tem? Ainda que você não recebeu uma promessa direta de um profeta, mas você já leu na Bíblia, não leu? Então, fé é isso. É ter a certeza absoluta de que aquilo vai acontecer. Enquanto você não tiver essa certeza, você não tem fé. Fé é certeza. Deu para entender? E se você não tiver essa fé na palavra de Deus, nada acontece milagrosamente na sua vida. Se acontecer algumas coisas, vão ser coisas naturais. Mas as coisas espirituais, as coisas de Deus, só acontecem quando nós cremos. Se a gente duvidar, tipo ficar pensando, acho que Deus não cura nada, não. Acho que Deus não prospera nada. Esse negócio de batir no Espírito Santo é bobeira. Deus não dá dom em coisa nenhuma. A gente não recebe. Quer ver o livro de Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7? Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Está vendo o que diz Tiago? Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Se vocês duvidarem de mim, eu não vou operar. Assim que Deus pensa. Porque Deus não aceita você duvidar dele. Ele nunca mentiu. Ele nunca falhou. Você pode ver na natureza. Você planta um pé de limão, nasce limão. Planta um pé de abacaxi, nasce abacaxi. A cachorrinha fica prenha. O que que nasce? Coelho? Não. Nasce cachorro. Deus não erra. Todo dia tem sol, se a nuvem não cobrir. Todo dia tem estrelas. Deus não erra. Tudo na natureza é perfeito. Se há algum erro, foi o homem que colocou a mão. Não há erros. Então, o que Deus fala, ele faz. Entende isso? Então, Deus não aceita que você duvide dele, porque ele não é mentiroso. Entendeu? Ele não é a pessoa que promete e não cumpre. Ele não é que esses políticos de hoje em dia, alguns, né? Que tem políticos bons, é claro. Ele não é. Então, quer dizer, ele não aceita isso. Então, quando você duvida dele, você está chamando ele de mentiroso. Então, ele não opera na tua vida. É simples assim. Então, jamais duvide de Deus. Acredite na promessa que ele está fazendo para você. E isso te ajuda a colocar a fé em ação. Porque jamais você vai colocar a fé em ação se você não acredita em nada. Você não tem nem fé, como é que você vai colocá-la em ação, não é verdade? E como aumentar a minha fé em Deus? Muita gente me fala, pastor, eu tenho fé, mas eu não tenho tanto. Eu queria sim ter aquela fé que as pessoas têm. Pastor, que o meu pastor tem, que a minha irmã tem, que um vizinho meu tem. Como é que eu faço para aumentar a fé? Gente, a fé vem por ler a palavra de Deus. É assim que vem a fé. Quer ver? Romanos, capítulo de número 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Está vendo? A fé só vem pela palavra de Deus. Se você falar assim, eu vou fazer uma oração para aumentar a fé. Não existe oração para aumentar a fé. Se você fizer oração para aumentar a fé, Deus vai te dar gosto pela leitura. Porque oração não aumenta a fé. O que aumenta a fé é ouvir a palavra. Palavra cantada no louvor pode ser. A palavra pregada. A palavra lida. Mas tem que vir a palavra, de alguma maneira. Sem a palavra, não existe aumento de fé. Você tem que estudar o que a Bíblia diz sobre fé. Porque é aí que você vai entendendo, vai acreditando. E aí o que vai acontecer? Começa a acontecer as curas na sua vida. A prosperidade financeira. Deus começa a consertar o seu casamento. Começa a te usar em cura, milagres, na pregação. Nas profecias, nos dons do Espírito Santo. É pela fé que a gente conquista isso tudo. Eu não conheço outra forma senão a fé para ser usado por Deus e receber os milagres. E como colocar a sua fé em ação? Que é o que eu vou ensinar hoje especificamente. Bem, se você tem fé, mas não coloca em ação, é a mesma coisa que você não tem. Imagina um policial armado, sobe o morro para pegar o bandido, mas deixa a arma na cintura e nunca pega a arma. Ele vai tomar, é tiro e vai morrer. Por quê? Porque ele não colocou a arma em ação. A fé é como uma arma, né? Você está entendendo a analogia que eu estou fazendo, né? Então a fé é como uma arma. Você tem que tirar a sua arma espiritual e atirar no inimigo, que é o diabo, entendeu? Sendo assim, assim que você consegue as suas vitórias. Então tem que colocar a fé em ação. Vamos a Tiago 2, 17? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Está vendo? Tem fé, mas não tem ação, então a fé é morta. Não vale nada. Eu acredito, mas não faço nada para aquilo acontecer. Então não adianta nada. Como diz a canção, se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. E é verdade, dá tudo certo mesmo, mas tem que colocar em ação. Vamos a três exemplos para você entender melhor. De repente você não está entendendo bem como colocar a sua fé em ação. Primeiro exemplo, você crê muito na cura divina, mas você não participa de cultos de cura. Você fica em casa chorando. Ai, que dor aqui. Ai, eu não vou porque eu estou sentindo dor. Eu não vou porque eu estou passando mal. Quando você está passando mal, você não vai para o hospital? Vou. Então por que você não vai para a igreja? Não, não, eu vou para o hospital. Então você não acredita. Não, eu acredito. Não. A sua fé, ela é determinada pela sua ação. Se você não for ir à igreja, você não acredita na cura. É assim que funciona. As pessoas me procuram constantemente nas redes sociais e dizem, Pastor, eu preciso ser curado. Eu falei, tá bom. Terça-feira, nove e meia, no YouTube, eu vou fazer oração por cura. Eu sempre faço. Participe lá. Ah, não vai dar para mim que eu tenho que sair, eu tenho que fazer não sei o que. A pessoa não acredita. Não, eu acredito. Não acredito. Se acreditasse, participaria da live. Então quando a gente acredita, a gente tem uma ação que corresponde à nossa fé. Então se você crê na cura, busque a cura através dos cultos, das lives ou peça ajuda de alguma maneira. Segundo exemplo. Se você crê na prosperidade, então distribua currículos. Distribua. A pessoa crê que Deus vai abrir uma porta de emprego, mas fica deitada esperando a porta de emprego vir até ele. Não tem o menor sentido. Isso é fé sem ação. A pessoa tem fé? Tem, ué. Mas ela tá pondo em ação? Não. Então, como que é a fé dela? É morta. Ela não tem ação que corresponde à sua fé. Se você crê na prosperidade, você tem que trabalhar bastante, você tem que administrar, você tem que dizimar, você tem que ofertar. Porque é assim que Deus vai te abençoar. E entregar o seu currículo, fazer curso. Ter a ação correspondente. É assim que as pessoas se dão bem na vida. Ou você acha que elas se dão bem só tendo fé? Deitado, assistindo televisão, esperando o dinheiro vir, cair na conta, alguém depois está errado pra você, na sua conta. Para com isso. Isso é uma vida de preguiça. Deus não prospera preguiçoso. Prospera pessoas inteligentes, sábias, espertas e que creem na sua palavra. Terceiro exemplo. Se você crê no milagre de salvação na sua casa, por exemplo, seu marido, seus filhos, então se alegre. Mas você fica reclamando, murmurando, praguejando, xingando, arrumando confusão dentro de casa. Você não acredita no milagre. Não, eu não acredito. Se acreditasse, você estava feliz. Você já viu o futuro. Deus vai salvar a sua casa toda. Toma posse disso. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aqui eu acredito que Deus tem obra de salvação na sua casa. A Bíblia é clara sobre isso. Então você se alegre. Já vi pessoas saírem do culto triste. O que foi? O que foi, irmão? Não, porque a vida está difícil. Mas você não ouviu a palavra? Ontem mesmo eu fiz um culto. E a pessoa fica, sai triste. Você não ouviu a palavra? Deus falou que deu vitória. Ah, é, né? É, ué. Deus falou que deu vitória. Ah, mas aqui está tão difícil. Murmurando, reclamando. Aí diz que tem fé. Tem fé? Eu acho que tem, porque senão eu não ia na igreja. Mas não coloca em ação. Como é que eu coloco a fé em ação? Me alegrando antes de receber. Glorificando a Deus, já começando a fazer planejamento. Deus prometeu um carro? Já vai e tira a carteira. Deus prometeu um carro pra você? Vai e tira a carteira. Deus prometeu uma casa? Já começa a pensar como é que vai ser a planta. Isso é colocar a fé em ação. Você pode ter certeza de uma coisa. Quando colocamos a nossa fé em ação, as coisas acontecem. Não acontece no tempo da gente e do jeito da gente. Mas acontece se você continuar crendo. Olha o que diz Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo colheremos se não houvermos desfalecido. Fazer o bem aqui é acreditar. Não nos cansemos de acreditar. Porque no tempo certo nós vamos colher se a gente não desfalecer. A gente já desfaleceu, já parou de orar, já parou de buscar, já parou de colocar a fé em ação. E o inimigo tomou conta da situação. Mas hoje você vai se levantar. Você vai receber o renovo de Deus. Vai começar a colocar a tua fé em ação. Se acontece com os outros, vai acontecer com você. Se acontece com o seu pastor, com os obreiros, com os seus familiares, vai acontecer com você também. Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama todos da mesma forma. Então isso vai acontecer na sua vida. Tem que entender o seguinte. A renascia entre uma pessoa abençoada e uma pessoa não abençoada. É que a abençoada coloca a fé em ação. É isso. E a outra fica só esperando as coisas caírem do céu. Se esse vídeo coloca a sua fé em ação, te ajudou, você tem que colocar a sua fé em ação agora colocando esses vídeos para as pessoas compartilhando. Para que elas também consigam essa vitória que você vai conseguir nesse vídeo. Tá bom? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Ativar o sininho das notificações para o YouTube te avisar quando tem vídeo novo nosso. Tá bom? Te espero nas nossas lives às nove e meia nas terças-feiras. Tá bom? E no próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe. Paz. Paz.